Bem-vindo a este tutorial sobre a rede de amostragem de Engels. Esta base de dados da amostragem reúne todas as informações recolhidas durante a monitorização das bacias piloto, que inclui recrutamento, fuga e idade das Engels. Pode aceder à rede de amostragem de Engels clicando no logotipo aqui mesmo. Pode descarregar os diferentes protocolos utilizados para a amostragem de Engels, clicando no link verde designado, Common Protocols, para utilizar a ferramenta, e para sampling. Uma lista pendente permite escolher entre as três diferentes opções de amostragem. Clicar numa delas e depois no botão Atualizar Vista. O mapa é atualizado. Clique no botão colorido, que são as estações, para encontrar a informação da rede de amostragem. Se deslizar para baixo, verá uma tabela resumo de todas as bacias que foram analisadas e as informações correspondentes. Por exemplo, se pretende obter informação sobre Engels amarelas e prateadas, escolha Abundance of Helo ou Silverius no menu pendente. Clique em Atualizar Vista e faça zoom na bacia em que está interessado. Clique na bacia. A tabela resumo que se encontra abaixo do mapa também é atualizada. Faça novamente a partir da lista de amostragens, para que seja atualizada com uma visualização de amostragem, e com a informação correspondente que procura. Clique em Atualizada Vista. Clique na bacia. Tchau.